O Stumble Love estava atrás de uma namorada no Stumble Guys, mas ele vai encontrar uma menina muito desumilde que vai humilhar ele. Mas ele vai encontrar também uma menina muito top. Será que ela vai virar namorada dele? Caracas, mano! Eita, piga! Eu vim aqui trazer todo o meu amor no Stumble Guys, eu tô apaixonado! Eita, que menina bonita! Você também tem corações na sua roupa! Eita, piga, que você é muito bonita! Você não quer namorar comigo? Eita, eu sou o Stumble Love! Ah, tá louco, cara! Olha lá como que é a roupinha dele! Mano, sua roupa é toda rosinha, assim, cheia de coração! Isso mesmo! Porque eu sou o Stumble Love, sou o puro amor! Sai daqui de perto de mim! Você acha que você quer namorar comigo? Eu quero é cara muito rico! Ué, mas você é muito bonita, poxa! Não tem nada a ver esse negócio de rico, não! Eu sou profissional! O Stumble Love chegou pra dar amor e carinho! Cai fora! Não acredito não, que esse cara tá falando uma coisa dessa! Olha isso aí, cara! Sai fora! Toma aqui, ó! Eita, pega! Que boleira foi essa! Caraca, por que você me deu um soco de novo? Tá doida! Eu sou o Stumble Love! Eu sou amor e carinho! Olha aí, ó! Eu tenho vários corações e mel peixinho de corações! Ai! Caraca, sai perto de mim, cara! Vai procurar a sua turma! Toma esse socão! Poxa, mas por que você não quer sair comigo pra tomar um sorvete? Não quer ser minha namorada? Porque você tá vestida de roça! Você tá muito noob! Muito feio nessa roupa aí! Nossa, não tem nada a ver! Esse aqui é o meu estilo! Meu estilo love! Pode ser! Olha aí, ó! Cheio de roupa de coraçãozinho! E por isso você tá muito feio! Você tá malhogo! Se você fosse muito rico e tivesse pelo menos umas skins lendárias ou especiais, aí eu ficava com você! Mas você é muito feio e tá com essa roupa ridícula aí! Caraca, mas é a minha roupa mais legal que eu tenho no Stumble Guys, velho! Ah, então credo! Poxa, não precisa desmerecer a minha roupa! Minha roupa é muito daora! Fui eu que fiz! Eu sempre comprei essas peças rosas cheias de corações! Ai! Ih, ficou horrível! Inclusive esse óculos seu é muito feio! Toma! Caraca, mas o meu óculos não é feio! Ele é muito lindo! Eu fico muito lindo com essa roupa! Você não pode ficar falando essas coisas! Claro que não! Você fica horrível! Ah! Toda roupa rosa cheia de coração, credo! Mas você também tem coração na sua roupa! Mas a minha roupa é bem estilosa! Ah, para com isso! Não tem nada a ver! Caracas! Mas ia ficar muito daora a gente fizesse um par romântico! Olha lá! Você é roupa cheia de corações! Ih, você tá maluco? Vem aqui! Toma! Caraca, desviei! Moça, para com isso, poxa! Mas se você não me quer, então eu vou arrumar outra menina então pra sair comigo e ser minha namorada! Como? Se nenhuma menina vai querer ser sua namorada! Ah, ele caiu! Ninguém vai querer você não, ô seu no bom rosa! Tá parecendo um grande noop rosão! Ué, lógico que vai! Todas as meninas vão querer ser minhas namoradas! Ai! Ah, olha o que esse cara tá falando! Tá ficando malucão! Quem falou que vai querer ser sua namorada? Ninguém vai, vou com esse estilo muito brega que você usa! O estilo não é brega! Ele é único, tá? E você para de falar essas coisas de mim! Então toma essa rasteira! Tchau! Caracas, velho! Esse é muito malvado isso sim! E você só tá interessado em dinheiro! Claro que tô! Então você falou que ninguém vai querer eu, então? Claro que não! Ninguém vai querer você! Quem que vai querer um cara rosa? Ninguém gosta de cara rosa! Cai fora, velho! Lógico que gosta! Um dia eu vou achar alguém que goste de mim por quem eu sou! E não porque você tá falando essas coisas aí! Ah, então vai ser difícil você achar! Porque se eu não gostei de você, ninguém vai gostar! Pode ficar tranquilo que você vai ficar sozinho pro resto da sua vida! Enquanto você usar essas roupas bregas aí! Cai fora, eu tô muito estiloso! Eita! Eu coloquei essa roupa pra mostrar todo o meu amor! Ah, credo, mano! Olha a cobertura desse cara! Tá ficando malucão! Que todo o seu amor o quê, ô? Seu Rosinha! Cai fora, eu não sou Rosinha! Ah, na verdade eu sou Rosinha, né? Mas é só a minha roupa! É meu estilo! Ah, tá vendo? É o estilo noob de ser! Ai, mano! A barata me acertou! Eita, pega! Preciso sair daqui urgente! Ah, eu vou acabar caindo! Ah, caí! Poxa! Ai, você me bateu de novo! Eu só queria arrumar uma namorada no Istanbul Guys e mostrar todo o meu amor com a minha roupa super rosa! Ah, mas desse jeito aí brega e feioza igual você tá! Você não vai arrumar ninguém, não! E some daqui, ô seu noob! Você vai continuar te humilhando sempre que eu te ver! Nossa, você vai me humilhar sempre que você me vê? Claro, porque você é muito feio! Caracas, ela falou que vai humilhar direto! Caraca, mano! Aquela mina lá era muito desumilde, velho! Ela falou que eu nunca vou conseguir encontrar uma namorada, mesmo eu sendo o rei do amor no Istanbul Guys! O Istanbul Love, velho! Eu tô muito triste! Oi, oi, oi! Tudo bem? O que tá acontecendo aí? Caracas, quem é você? Nossa, que top! Eita, que dança é essa? Que dança legal! Eita, essa aqui é a minha dança dos anos 80! Eita, você é muito legal! O que tá acontecendo que você tá chorando? Eu gostei do seu estilo! Caracas, eu também gostei do seu estilo! Você é tipo uma borboleta! Isso mesmo! Gostou do meu óculos? Gostei, gostei! Nossa, que óculos top! É óculos de borboleta! E eu também gostei do seu! Esse óculos é seu de coração! Caracas, você gostou? A gente tá fazendo um estilo mó parecido! Isso mesmo! É só com o meu de borboleta e o seu é de coração! Caracas, isso mesmo! Você viu? Minha roupa é toda cheia de coração! Eu vi! E achei muito legal! Caracas, você é a primeira pessoa que acha minha roupa legal! Eu encontrei uma menina agora há pouco e ela achou horrível! Falou que minha roupa não prestava pra nada! Caracas, quem é essa menina? Ela é tipo a damas da Alice no País das Maravilhas! Nossa, essa menina é muito desumilde mesmo! Então você conhece ela? Caracas, é que eu tava procurando uma namorada no Stumble Guys e ela me humilhou de todo jeito! Mas a gente faz um bom parque e sabe a gente não podia ser namorados! Claro que sim! A gente podia mesmo! Nossa, eu também tô procurando um namorado! E eu adorei o seu estilo, mano! Você é muito top com esse monte de roupa de coração! Caracas, e você é muito legal também com esse monte de roupa de borboleta! Eita, pega! Mas eu ainda tô triste porque aquela desumilde falou que quando ela me encontrasse, ela iria me humilhar mesmo em qualquer lugar do Stumble Guys! Ela não falou uma coisa dessa pra você! Não é possível! Juro pra você que ela falou! Você não consegue me ajudar, não? Claro que eu consigo te ajudar! Vim por aqui, ó! Nossa, você é muito legal! Você não merece ser humilhado do jeito que ela tá fazendo! Ah, eu caí! Eu acho que eu não virei conseguir classificar! Eu vou te esperar aqui! Vem que eu confio em você! Faz a burla! Beleza, beleza! Eu vou tentar ir pela beiradinha aqui, ó! Opa! Boa! Deu certo! Passei mais um! Cheguei! Ainda bem! Corre que agora a gente vai chegar lá na linha de chegada e classificar! Bora então! Eita, pega! Só pula na cama elástica! Isso! Consegui chegar a tempo! Que top! Que top! Bora classificar! Caracas, que legal! Eu não sabia que eu ia encontrar alguém tão estiloso assim nos Stumble Guys! É mesmo? E que bom que você gostou porque eu achei que eu nunca iria encontrar alguém que gostasse do meu estilo! Porque aquela menina falou que ninguém nunca ia gostar desse jeito! Porque minha roupa é muito rosa e tem muitos corações! Que isso? Ela não sabe nada! Eita, ela não sabe o que é gosto! Mas eu vou fazer uma coisa! Eu vou te ajudar! Ela falou que vai te humilhar toda vez que ela te vê? Falou! Falou! Então eu vou dar um jeito nela pra ela não fazer isso! Caraca, muito obrigado! Se você fizesse isso já ia ser top! Porque senão ela vai ficar no meu pé pra sempre! Eu vou te ajudar então! Fica tranquilo! Caracas! E como que você se chama? Eu sou a Borboleta! Butterfly! Caracas! Que top! Que nome top! E o seu? O meu é Stumble Love! Eu sou Stumble Love! Caracas! Stumble Guys do amor! É você então! Sou eu! Por isso que eu tenho essa roupa toda assim! Por isso que o meu nome é Stumble Loves! Caracas! Agora que eu entendi! Eita! Que da hora! É mesmo! É top! Não é? É sim! Eita, pega! Cuidado! Cuidado pra não cair na lava quente! Eita, pega! Mas a gente vai cair do qualquer jeito no final dessa partida! Vai! Mas vamos tentar ficar até o finalzão! Então vem por aqui! Por aqui a gente vai chegar no final! Eita! Só tem nós dois! Não tem um pinguim ali! Mas ele não vai conseguir mais eu acho! Boa! Então agora é hora de eu dar uma lição naquela menina! Bora! Bora! Agora é hora de eu achar aquela menina lá! Cadê? Ela é tipo copas de... Aqui achei você! Ei você aí! Quem tá falando comigo? O que você quer? Você mesmo! Você tá humilhando o meu namorado! Quem é seu namorado? O Stumble Loves! O Stumble Loves é meu namorado! Ah! O Stumble Loves é seu namorado! É aquele noob! Ai! Você me bateu! Aquele cara é muito feioso! Toma aqui! Vou revidar! Toma! Caracas! Você tá revidando? Você é uma desumilde! Eu tô aqui pra você nunca mais humilhar ele! Você falou que sempre que vê ele vai humilhar ele? É sim! Eu vou humilhar aquele noob! Porque ele achou que ia namorar comigo! E ele é um coitado! Ah é? Então peraí que você vai ver! Ele... Peraí que eu vou acertar! Você toma! Cai aí ó! Caracas! Você vai ver agora! Eu vou ganhar de você de virada! Porque eu sou muito profissional e eu vou humilhar o seu namorado depois disso e ficar zoando ele ainda! Então toma aqui ó! É! E o que eu vou... Já sei o que eu vou fazer! Se eu ganhar de você, você nunca mais humilha ele! Ah! Mas você não vai conseguir! Vai tomando! Você não vai conseguir ganhar de mim fácil assim! É! É isso que vamos ver! Mas eu quero que você fala! Se eu ganhar de você, você não humilha mais ele! Tá bom! Tá bom! E se eu ganhar de você? Se você ganhar de mim, você pode ficar com as minhas asas! Aí você vai poder voar! Caracas! Combinado! Combinado então! Fechou! Se eu ganhar de você, eu quero as asas! E se eu perder, eu nunca mais humilho aquele seu namorado todo rosa! Aquele todo estranho do estampocais! Fechou então! Então vem pro x1 só disso humilde! E eu vou te dar vários rasteiras e vários socos pra você perder a partida! Ah! 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 Mas você acha que isso vai me segurar e eu vou ganhar de você porque eu tô querendo criar essas asas suas! Calma! Caracas! Você nunca vai ganhar minhas asas porque eu sou muito humilde sim! E você que é uma interesseira aí que só sabe ficar humilhando as pessoas! Ah! 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 Tá achando que é fácil então! Toma! Caracas! Mas eu vou ganhar! Porque eu sim sei o que é o amor de verdade do Stumble Love! Ah! Ah! Tá doida menina! Aquele cara lá é muito estranho com aquela roupa toda rosa! Tá doida! Stumble Love é nada! Aquele é um noob que eu vou humilhar ele na hora que eu ganhar de você! Ai nada! Eu não vou deixar aí! Eu não vou perder minhas asas! É! Tá chegando a hora de você perder! E nunca mais humilhar ninguém! Ah! 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 Você tá doida? Eu vou querer essas asas pra mim sair voando por todo o Stumble Guys! Tá na hora de eu ganhar! Quero saber! Comigo aqui você nunca vai ganhar! Toma essa rasteira aí ó! Vai tomando! Só pra você ficar esperta e nunca mais mexer com o namorado de ninguém! Ah! Ah! Tá doida! Tá doida é! Eu vou ganhar de você ó! E vou humilhar ele! E aí eu vou humilhar você também né? Porque eu vou ter ganhado de você e você vai ser uma nobona! Lógico que não! Eu tô aqui é pra defender ele e te dar uma lição que você merece! E aí você nunca mais vai humilhar ele e não vai ter as asas! Lógico que vou! Eu vou ganhar essas asas de você! Eu vou sair voando por todo o Stumble Guys e chegar em vários lugares! Ah é? Duvido que você consiga fazer uma coisa dessa! Você já não tá conseguindo ficar nem em pé! Como eu não tô ficando em pé? Olha aqui pra você ver! Vou quebrar os quadrados de boinha! Eu tomo essa rasteira! Agora faz aí de boinha! Caracas mano! Você tá me roubando só por boleta feiosa! Eu não roubo ninguém! Eu sou muito profissional nos games! Isso sim! Ah! Olha quem fala! Tá maluca! Tá maluca! E você vai cair agora! Não! Você que vai! Vem aqui! Nossa! Você te acerta esse soco! Não ia dar em nada! Já passei pra cá! Agora você vai perder! Eita peguei! Eu tenho que fazer a bolha aqui ó! Caracas! Eu vou fazer a bolha também! Passei por cima! Ah é? Então pera aí que você vai perder! Tchau! Ganhei! Ela caiu! Pode cumprir agora! Haha! Você perdeu pra mim! Pode cumprir a sua parte do acordo agora! Tá bom! Eu nunca mais vou humilhar ninguém! Eu não acredito que eu perdi pra você! Nossa! Eu queria tanto dessas asas! Por favor me dá elas! Sai daqui! Eu sou desumilde! Que gosta de humilhar as pessoas! Só me dá aqui! Eu não quero mais ver você humilhando ninguém! Você perdeu o desafio! Nossa! Eu vou treinar muito e vou voltar pra te desafiar de novo! Sua no boa borboleta! Só me dá aqui! Eu sou desumilde! Caracas! Oi! 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 Borboleta! Você conseguiu ganhar dela? Dar uma lição? Consegui sim! Ganhei dela! E agora ela nunca mais vai humilhar você amor! Agora a gente pode ser namorados pra sempre! Caracas! Que top! Agora eu vou fazer até uma dança topzera aqui! Caraca! Nem acredito que você conseguiu! Eu também vou dançar! Nossa! Consegui! E agora a gente pode ficar junto e sem a preocupação de você ser humilhado! Nunca se deve humilhar ninguém nem julgar as pessoas pelas roupas, né? Isso mesmo! Nunca! Tamo junto! E assim o Istanbul Love conseguiu uma namorada no Istanbul Guys! Se vocês gostaram dessa história não esquece de deixar aquele like e se inscrever no canal! Tamo junto é nóis! Valeu! Até a próxima! Fui!